O Ministério das Relações Exteriores divulgou números de telefone para que os brasileiros que precisarem de ajuda em Munique, na Alemanha, possam ligar. Depois de um tiroteio em um shopping center da cidade. Pelo menos cinco pessoas morreram e várias ficaram feridas. Segundo a nota, até a tarde de hoje, o Itamaraty não tinha conhecimento de nenhum brasileiro entre as vítimas do tiroteio.